Você sabe como melhor utilizar o Fibonacci de projeção em conjunto com o indicador VWAP e VWAP Bunnies para o Day Trade? Esse é o assunto que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Olá, trader! Tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao Wall Street Invest. Eu me chamo Norton e no vídeo de hoje eu irei demonstrar para você, trader, que gosta de fazer operações Day Trade, Swing Trade, como que você faz para você utilizar de uma maneira mais eficiente, de uma maneira melhor o indicador de projeção de Fibonacci e também como que funciona o indicador VWAP Bunnies, aonde que eu entro utilizando esses dois em conjunto. Então um complementa o outro que eu acho que é bem interessante. Então, esse assunto eu queria mostrar para vocês no dia de hoje. Irei compartilhar minha tela com você, depois a gente vai para o gráfico para mostrar algumas operações para vocês. Mas antes, não esqueça de dar o joinha, curtir esse vídeo, que é muito importante para a gente também, professor Márcio Nassuda, para mim. É muito importante que vocês deem o joinha, curtam esse vídeo, para nós sabermos se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, que assim possa melhorar o seu estilo operacional, as suas operações e criar novas estratégias para vocês. Não esqueça de compartilhar, curtir e também acompanhar o nosso Morning Call todos os dias, pelo menos. Vamos agora ao vídeo de hoje. Essa estratégia tem um nome chamado Filho Pródigo. Aqui dentro do canal da Wall Street, a gente já tem alguns vídeos falando sobre a estratégia de Filho Pródigo. Esse é o Filho Pródigo Parte 2. Existem duas maneiras de você utilizar a estratégia de Filho Pródigo. Até dentro do canal tem algumas estratégias que eu acabo nomeando. Tem a estratégia do Angoboing, tem a estratégia que eu uso para abertura. Tem várias estratégias aqui que a gente mostra aqui dentro do canal aqui da Wall Street Invest. Então, essa estratégia tem o nome de Estratégia Day Trade Filho Pródigo Parte 2. Como que funciona essa estratégia? Quais ativos que eu vou operar? Eu vou utilizar o gráfico do ativo do mini índice e no mini dólar. Mas repetindo, como eu repito em todos os meus vídeos. Todas as estratégias aqui são demonstradas, são para qualquer tipo de ativo. Pode ser Forex, pode ser criptomoedas, pode ser mercado americano, mercado brasileiro, ações. Como você preferir, como você achar mais interessante. Que se encaixe ao seu tipo operacional. A quais ativos que você opera. Muita gente utiliza em commodities. Ouro, café, soja, milho. Vários, vários, vários ativos que você pode utilizar para operar com esses dois ativos. Independente qual seja o ativo. Claro, é muito bom que você teste. Porque pode ser que alguns ativos não tenham tanta eficiência quanto operando nos ativos mini índice, mini dólar, ações, mercado Forex. Mas você tem que ter cuidado com esses ativos. Sempre priorize, independentemente se você gosta de Forex, criptomoedas, mercado brasileiro. Sempre priorize índices ou ativos que tenham bastante liquidez. Mas o que é bastante liquidez? Bastante liquidez é quando tem bastante negociação. Independente se é muita compra ou muita venda. Isso não importa. Tem bastante compras e vendas. Aí sim, a estratégia pode ficar mais eficiente ainda. Quanto maior a quantidade de negociação em determinado ativo. Nesse caso, eu utilizo o gráfico de 5 minutos no índice do dólar. Para gráfico de ações, eu gosto de utilizar o gráfico de meia hora. Para quem gosta de fazer operações mais longas, o gráfico de 15 minutos. Meia hora também acaba sendo mais interessante. Mas eu, Norton, gosto de fazer operações scalper. Superações curtinhas. Se você quiser, você alongar mais o seu alvo de ganho na operação. E alongar mais o seu stop loss. Possível stop loss também. Então, depende tudo do seu psicológico, do seu fator psicológico. Eu gosto de usar o gráfico de 5 minutos. Que não é o stop nem muito longo. Nem o stop muito curto para nossas operações. Quais indicadores que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o indicador detector de topos e fundos. Para quem não tem muita rapidez para ler um topo e um fundo. Vai ajudar bastante. E o indicador de Fibonacci de projeção. Nós não vamos utilizar o Fibonacci de retração hoje. Somente o Fibonacci de projeção. Aqui mesmo, dentro do canal da Wall Street Invest. Aqui vocês encontram o Fibonacci de retração. Que eu mostro ali. Que é o Fibonacci que utiliza o filho pródigo. Que utiliza a operar abertura. Então, tem vários outros vídeos. Uma coletânea de vídeos para vocês. Então, repito. Qualquer ativo você pode utilizar. Como que a estratégia consiste? O que consiste essa estratégia? O que quer dizer filho pródigo 2? É que o filho, bom filho, volta a casa. Então, a história do filho pródigo lá. Que bom filho volta a casa. Essa estratégia consiste em localizar o ponto onde o mercado tende a retrair. E fazer um possível pullback. Então, se a gente for analisar o que é um pullback. Vamos pensar que o mercado está em queda. O mercado está em queda, está em queda, está em queda. Com o Fibonacci de projeção, a gente vai tentar achar qual que é a região com a qual ele vai chegar a parar de cair. Ele vai começar a inverter a tendência. Ele vai começar a inverter a tendência. Então, nesse caso, se a gente fizer uma análise aqui. Vamos pensar que o mercado está em queda. O mercado está com uma forte queda, muitas vendas. Com o Fibonacci de projeção, a gente vai tentar determinar. Utilizando os topos de fundo que eu mostro para vocês na sequência. A gente vai tentar localizar até onde ele pode cair. Então, nesse caso, nesse caso, com a gente tentando localizar, tendo uma possibilidade bacana de encontrar uma região onde o preço pode retrair, eu vou fazer operações de compra. Mesmo ele estando em queda, mas com a utilização do Fibonacci de projeção e o detector topos e fundos, ou seja, a estratégia do Fibonacci de projeção 2, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que até onde o mercado pode cair. E isso também serve para a tendência de alta. Para dizer que o mercado está em tendência de alta. Em tendência de alta. Com o Fibonacci de projeção, a gente vai tentar localizar qual é a região onde o mercado vai fazer um topo, ou seja, até onde ele vai subir. Lógico, ele pode desrespeitar a nossa análise e continuar subindo muito mais do que a gente imaginava. Isso vai acontecer em alguns dias. Não é uma estratégia de santo grau que você vai acertar sempre. Não existe uma receita de bolo para você operar qualquer tipo de estratégia hoje no mercado. Não tem uma receita de bolo. Ah, se eu fizer isso, isso, isso vai dar certo. Não. O mercado, ele é soberano. O mercado é sempre superior a todos. Mas você tem que jogar, você tem que operar dentro das melhores probabilidades de lucro. E é assim que as pessoas têm dinheiro. Ganhando dinheiro, também utilizando estratégias de Fibonacci e assim tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, se a gente voltar aqui com essa, com o Fibonacci de projeção, a gente vai tentar determinar até qual ponto o preço vai alcançar para começar a fazer vendas, 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 vendas. Para a gente vender para buscar uma retração. Um alvo de ganho pode ser um alvo financeiro, ou pode ser um alvo em pontos, ou pode ser um alvo técnico, analisando o gráfico. Então, vou mostrar para vocês. Isso tem bastante coisa para a gente apresentar ainda na aula de hoje. Então, mas o intuito é esse. Para a gente determinar até onde o mercado pode ir, para depois ele retornar e fazer uma retração, para começar um pullback. Então, a gente vai utilizar essa estratégia para tentar determinar isso. Até onde o mercado pode ir, até onde pode ser uma exaustão do mercado. Então, muita gente acaba utilizando isso como uma entrada para as suas respectivas operações. Partindo dessa primeira demonstração que eu mostrei para vocês aqui. Então, essa estratégia consiste em localizar um ponto, onde o mercado tende a entrar e fazer um possível pullback. Pode ser adicionado o indicador de VWAP e VWAP Bunds para ajudar ainda mais na nossa confirmação. Isso sim, pode dar mais credibilidade ainda para a nossa operação. Eu vou mostrar para vocês na sequência o que é esses indicadores. Mas antes eu vou explicar a projeção do Fibonacci, para vocês entenderem melhor. Mas depois eu vou explicar para vocês sobre a VWAP. E é uma operação, pessoal, muito utilizada para quem faz operações scalper. Operações scalp. As operações scalp são excelentes para quem gosta de ficar pouco tempo no mercado e buscar poucos pontos. Então, é uma operação muito utilizada para quem faz scalp. Até como eu mostrei com vocês qual é o alvo de ganho, qual pode ser o alvo de gain na operação, pode ser em torno de 50 a 100 pontos. Então, se você entrar com uma operação com a quantidade de um contrato, você com 50 a 100 pontos, você faz entre 10 a 20 reais. Isso em uma única operação e em curto espaço de tempo. Então, você pode fazer isso várias vezes ao longo do dia com o contrato. Depois você começa sempre no simulado, para depois você começar lá na conta real. Então, o importante é isso. A operação mais utilizada como scalp. O objetivo, o intuito de procurar um possível pullback de mercado. Como que essa estratégia vai funcionar? É utilizada a projeção de Fibonacci, que eu mostrei para vocês, após um topo e um fundo. Depois que é formado um topo e um fundo, aí sim que eu vou traçar a minha projeção de Fibonacci. Eu comentei com vocês aqui abaixo essa projeção de Fibonacci. Para tentar localizar até onde o mercado pode subir ou até onde ele pode ir. Utilizando a projeção, nós vamos hoje a dia projetando um ponto. Podendo ser, a gente vai unir topos e fundos. Então, sempre a união de topos e fundos. Podendo ser topos e fundos ascendentes ou descendentes, dependendo de como estiver a nossa tendência. Se for uma tendência de alta, nós pegamos de um fundo até um topo. Anotem isso aí, pessoal. Então, se for uma possível tendência de alta, eu vou pegar de um fundo até um topo. E se for para eu determinar até onde o mercado pode cair, é de um topo até um fundo. Então, repetindo, se eu quero determinar até onde o mercado pode subir, eu pego de um fundo até um topo. Se eu quero determinar onde o mercado pode cair, eu pego de um topo até um fundo. Após a gente localizar os topos e fundos, é necessário utilizar o Fibonacci de projeção, que liga entre um fundo até um topo ou vice-versa, dependendo da tendência. Eu vou mostrar para vocês isso no gráfico, na prática, para ficar muito mais fácil para vocês entenderem. Então, após a gente localizar os topos e fundos, é necessário utilizar o Fibonacci de projeção para nós conseguirmos localizar até onde o mercado pode ir. Mas eu vou mostrar para vocês, na prática, isso passo a passo. Mas o que é o Fibonacci? Muita gente acaba perguntando para mim, o que é o Fibonacci? O Fibonacci, pessoal, é um modelo matemático que foi desenvolvido por Leonardo Fibonacci em 1202, lá no século XIII, é muito tempo atrás. É um modelo que corresponde a uma sequência de números. Muita gente gosta de falar sequência mágica, números mágicos, inclusive em várias empresas hoje que tem um logo baseado no Fibonacci. Muita gente acaba ligando o Fibonacci com o logo da Apple, com o logo, principalmente em algumas empresas de carro, como a Toyota, por exemplo, como a Pepsi. Muita gente acaba ligando o Fibonacci, que é uma sequência de números, é uma sequência áurea. Se vocês procurarem Fibonacci, vocês vão ver que é uma concha, que são números que vão se somando. E o Fibonacci, nada mais, nada menos, do que é uma sequência de números, uma sequência numérica, que sempre a soma dos dois números anteriores é sempre o resultado do próximo termo. Então, se eu pegar, por exemplo, 13 mais 21, vai ser 34. Agora, se eu pegar 34 mais 21, dá 55. E assim por diante, torna uma sequência numérica. Já se você pegar o próximo termo e dividir pelo anterior, dá 1.6. E se você pegar o anterior e dividir pelo próximo, dá 0.6. Então, tem vários padrões que a pessoa gosta de utilizar, várias pessoas gostam de chamar números mágicos, sequência mágica. E é uma sequência bem interessante, um modelo bem interessante, desenvolvido e documentado por Leonardo Fibonacci lá no século XIII. O Fibonacci, quando o modelo é utilizado no mercado financeiro, ele busca retrações de projeções. Como eu comentei com vocês, nós já temos vídeos aqui no canal falando sobre Fibonacci de retração, e agora a gente vai começar a falar sobre Fibonacci de projeção. As projeções são pontos interessantes de alvos de entradas para operações contra a tendência. Então, Fibonacci de projeção tem duas maneiras de ser utilizado. Aqui eu vou mostrar para vocês como entrada, e tem muita gente que utiliza o Fibonacci como projeção, como um alvo de ganho. Acaba projetando uma posição de alvo de ganho. Então, isso que é interessante. Então, você pode utilizar das duas maneiras. Mas o Fibonacci, o princípio do Fibonacci de projeção é esse. É conseguir determinar até onde possivelmente o mercado pode alcançar ou ele pode cair. O Fibonacci de retração é um pouquinho diferente. O nome já diz, ele retrai até determinado ponto. Tem muita gente que acaba utilizando o combo dos dois, Fibonacci de retração com projeção, mas acaba ficando um pouco confuso nesse primeiro momento. O Fibonacci em conjunto com suportes e resistências pode dar ainda mais força para a nossa operação. Ainda mais se a gente utilizar o VWAP Band e o indicador de VWAP, que realmente vai facilitar ainda mais a nossa operação. Os níveis de Fibonacci são 100, 61.8, 50, 38.2 e 0. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos utilizar mais o nível 100%, que responde ao dobro do movimento prévio. Mas eu vou mostrar para vocês compartilhando o meu gráfico e minha tela com vocês. Pessoal, aqui a gente tem um gráfico limpo, o gráfico do mini índice, nesse caso, é um gráfico limpo. Não tem nenhum indicador, não tem nada, nada no meu gráfico aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou adicionar os indicadores que eu utilizo. Se vocês clicarem com o botão direito do mouse de vocês no fundo do gráfico, ou aqui na aba que em cima diz indicadores, que é o botão direito no fundo do gráfico, não em cima do que, no fundo do gráfico, vou ali em inserir indicador. Depois ele vai abrir para mim essa janela. Dentro dessa janela eu vou colocar os indicadores que eu quero. Quais os indicadores que eu mostrei para vocês? O detector topos e fundos. O botão direito a gente mostra depois e vamos adicionar a nossa VWAP banho. Então vamos lá. Vamos procurar indicador. Primeiro de todos é o detector topos e fundos, que é o mais importante. Posso editar aqui no campo de busca, posso editar em DT, que é o Iniciar Detector Topos e Fundos. Clico aqui em Detector Topos e Fundos e clico para inserir em cima do gráfico. Não clico para inserir em nova janela, clico para inserir aqui, em cima do gráfico, onde diz inserir. Clico uma vez só, depois dou OK. Agora vai aparecer meio estranho, vai aparecer umas linhas, umas linhas aí. Tem gente que prefere utilizar assim, e eu prefiro utilizar mais discreto. Para eu mudar para deixar mais discreto esse detector topos e fundos, basta eu passar o mouse em cima dessas linhas que acabaram de formar em cima do meu gráfico. Passo o mouse em cima e dou dois cliques quando ela estiver selecionada. Dou dois cliques bem rápido com o mouse para eu poder abrir as configurações desse indicador de topos e fundos. Aqui a gente não mexe, em períodos a gente não mexe. E aqui a gente vai mudar a opções de desenho. Aqui a opções de desenho, a gente vai desabilitar e desenhar linhas e vamos habilitar desenhar rótulos. Depois dou OK. Então a gente consegue ver que agora apareceu um mini T, um mini F, um T e um F, que é melhor para a gente conseguir identificar. Para mim eu acho que é bem mais interessante e bem mais fácil de também não poluir muito gráfico. Então agora nós vamos começar a utilizar, mostrar para vocês na prática como isso funciona. Depois eu vou incluir o indicador de VWAP Band, para vocês verem como fica até mais interessante a gente utilizar. Como que vai funcionar essa nossa estratégia, esse nosso setup Filho Pródigo 2. Eu vou pegar como exemplo aqui, pessoal, esse topo e esse fundo aqui. Logicamente você nunca vai saber o que vai acontecer na sequência. Não tem como saber, não tem como. Mas você vai tentar projetar o que pode acontecer. Se você projetar um alvo para baixo, você pega esses dois, esses aqui pessoal, eu estou apontando aqui o meu gráfico aqui, eu vou selecionar aqui. Esses dois aqui, esses dois que eu selecionei, esses são os dois que eu vou mostrar como referência para vocês. Se vocês quiserem projetar para cima, vocês vão conseguir projetar. Se vocês quiserem projetar para baixo, vocês vão conseguir projetar. Então, se a gente pegar de um fundo até um topo, eu consigo pegar a projeção até onde o mercado pode subir. Então de baixo para cima. Se você quiser projetar até onde o mercado possivelmente pode cair, você pega de um topo até um fundo. Então se a gente pegar aqui, vou dar um zoom para ficar mais fácil. Vamos pegar esses dois aqui, esse topo e esse fundo. Aqui no canto direito da plataforma de vocês, nesse caso, a ProfitShark Pro, em qualquer outra plataforma, tem um indicador de projeção de Fibonacci. Pode ser um indicador mais novo, pode ser uma plataforma mais nova. Enfim, todas as plataformas hoje do mercado financeiro tem um indicador ou uma ferramenta de Fibonacci de projeção. Então no canto direito aqui tem o Fibonacci, caso você esteja utilizando o ProfitShark. A plataforma da Profit é um Fibonacci com um P, P no cantinho aqui da minha ferramenta. O que eu vou fazer? Se eu projetar que o mercado pode subir e eu quero projetar até onde ele pode subir, eu vou pegar esse fundo até o topo, clico e arrasto e solto. Já se eu quiser determinar até onde o mercado pode cair, eu clico e arrasto de cima para baixo. Então vamos determinar até onde o mercado pode subir. Se a gente pegar esse fundo, clica, arrasta até o topo, solta e clica de novo no mouse. Então o que você vai fazer? Você vai clicar, você vai arrastar até o ponto que você quer, nesse caso eu peguei um fundo e fui até o topo, e você solta e clica de novo. Então faz alguns passos ali para você deixar o Fibonacci prontinho aqui. Então eu vou repetir para vocês. Como vocês fazem? Vocês vão lá, pegam o Fibonacci, pegam nesse caso aqui, como eu quero projetar até onde o mercado pode subir, eu pego ele no fundo, clico e arrasto, solto até o topo e dou mais um clique. Então o que a gente consegue determinar, pessoal? Vai aparecer vários níveis de Fibonacci dentro dessa projeção. Vai ter o nível 38.2, o 50, 61.8, o 100, o 61 e o 0. Nesse caso, pessoal, nós vamos utilizar, como eu mostrei para vocês anteriormente, nós vamos utilizar o Fibonacci no nível de 100%. Mas o que quer dizer o nível 100%? O nível 100% quer dizer que, desse fundo até esse topo, vamos dar o exemplo que deu 300 pontos. E desse topo aqui, até onde eu acho que o mercado pode ir, são mais 300 pontos. Então é o dobro do movimento, é como se fosse replicado. Então eu tenho o movimento aqui, como se tivesse dobrado esse movimento, tivesse replicado. dobrado o movimento, ou seja, como se fosse duas pernas para cima. Então até onde o mercado pode ir. Então 100% representa o dobro do movimento. Se a gente ver aqui, pessoal, o mercado, ele subiu, né? E ele pegou e bateu exatamente o nível 100%. E logo na sequência ele chegou a cair. Deu mais de cento e pouco, 120 pontos. Com um mini contrato, como se fosse com um mini contrato, era em torno de 20 reais. Isso com um mini contrato de índice. Mas com cinco contratos, ele ia 120 reais. É lógico, sempre o iniciante vai começar sempre com um contrato, operando um pouquinho. Mas assim, conforme vai ganhando mais experiência, vai esticando mais, vai operando com maior quantidade de contratos. Então, bem interessante esse tipo de estratégia. Se a gente fosse, por exemplo, como a gente não sabia que ia acontecer na sequência, se a gente imaginasse que o mercado ia cair, a gente teria que pegar esse fibonacci de projeção, de um topo até um fundo, solta e clica. Eu esperaria o mercado bater no nível 100%, que caso ele caísse, eu poderia fazer uma operação de compra aqui. Como a gente fez ali uma operação de venda, Por que a gente fez uma operação de venda, que eu vou voltar aqui? Por que a gente fez uma operação de venda? Porque o mercado chegou até um topo máximo que o meu fibonacci de projeção pré-determinou. Então, lógico, o mercado pode subir, pode arrebentar isso para cima. Não é um impedimento. Mas, muita gente vai fazer a mesma coisa que a gente e, consequentemente, isso tende a funcionar. Então, esse nível 100% representa o dobro do movimento que a gente já tinha calculado, o movimento prévio aqui entre esse fundo e esse topo. Então, esse caso seria a operação de venda, a operação contra a tendência, para pegar a operação de scalp, como eu comentei com vocês, de 50, 100 pontos que vocês procuram ganhar nesta operação, de 10 a 20 reais por operação. Isso dá várias operações ao longo do dia. Eu gosto de utilizar o gráfico de 5 minutos. Tem gente que gosta de utilizar o gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto vai dar muitas entradas. Só que vai dar muitas entradas falsas também. Então, cuidado com isso. Você que é uma pessoa que é muito afoita, muito nervosa, cuidado. Você quer entrar mais vezes? Entra mais vezes. Mas, pense e utilize outros indicadores que eu vou mostrar para vocês aqui para dar mais credibilidade à entrada de vocês. Então, bem interessante o que vocês podem analisar aqui. Eu peguei outro exemplo aqui também, para vocês entenderem melhor como que isso funciona. Tá, pessoal? Isso em vários, nesse caso aqui, nesse dia aqui, houve uma tendência de queda. Inclusive, esses dois dias foram os dias que eu operei, inclusive usei essa ferramenta. Só que, infelizmente, acabei não gravando a minha operação ao vivo. Tem várias operações gravadas aqui, minha ao vivo aqui. Mas, nesse dia, infelizmente, eu acabei não conseguindo gravar a minha operação. O que a gente consegue ver aqui, pessoal? Que, claramente, tem uma tendência clara de baixo. Tem uma tendência de baixo. Com esse nosso tipo de setup, a gente consegue fazer várias operações. Se a gente pegar aqui, pessoal, vamos pegar um topo e um fundo relevante. Como é tendência de baixo, lógico que a gente não vai saber o que vai acontecer na sequência, mas, se a gente fizer uma projeção desse topo com esse fundo, a gente consegue ver que bem próximo o preço alcançou. O preço, ele caiu, 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 caiu. Ele quase chegou a um ponto do 100% onde a gente poderia comprar. Então, próximo a essa região, poderia dar uma compra. Poderia comprar. Porque é uma pressão contra a tendência. Repetindo, é uma pressão contra a tendência. Se eu quero projetar até onde o mercado pode cair, tem um topo até um fundo, de cima para baixo. Então, a gente conseguiu projetar aqui até onde o mercado caiu. Se a gente pegar esse outro topo e fundo aqui na sequência, a gente consegue determinar exatamente até onde o mercado caiu. Chegou a passar um pouquinho ali de calor, chegou a ficar um pouquinho negativo, mas, afinal das contas, chegou a estar dando 180 pontos. Chegou a estar dando de ganho. E como a gente vai fazer a operação de scalp, já teria caído fora já faz um tempo. O stop-loss pode ser um alvo financeiro, tá, pessoal? O stop-loss pode ser um stop-loss de 100 pontos, 150 pontos, pode ser um stop-loss que vocês podem colocar na operação de vocês. Sempre no mínimo, né, pessoal? O stop-loss tem que ser, no mínimo, o mesmo tamanho do gain. Se eu planejo ganhar 20 reais, meu stop-loss tem que ser, no máximo, 20 reais. Se eu planejo, no máximo, perder até 200 reais, meu stop-gain tem que ser, no mínimo, 200 reais para que, realmente, a conta consiga fechar nesses próximos operacionais. Até mesmo se a gente fizer um teste aqui, desse fundo até esse topo aqui. Exatamente, pessoal. Como funciona bem essa estratégia aqui. Então, se eu pegar esse fundo até esse topo, eu consigo projetar até onde o mercado ele pode subir. Inclusive, ele bateu exatamente ali. Exatamente aqui. Se a gente pegar o primeiro topo em fundo que fez nesse dia, se eu pegar esse topo até esse fundo, a gente consegue determinar até onde o mercado ele pode cair. Aqui, nesse caso, ele chegou a cair um pouquinho a mais do que a gente imaginava, do que o indicador mostra para a gente aqui. Ele bateu 100% e caiu um pouquinho mais. Então, nesse caso, poderia ter dado um stop-loss, mas você vê que deu duas, três operações seguidas com gain. Então, realmente, dependendo da meta de cada um, já batia a meta, já podia cair fora do mercado. Então, a gente consegue determinar desse fundo até esse topo. Conseguimos determinar o topinho do dia. Desse topo até esse fundo, a gente conseguiu determinar até onde o mercado ele pode cair. Em conjunto com o nosso detector de topos e fundos e a projeção de Fibonacci, a gente consegue utilizar o indicador VWAP BAND. Mesmo processinho para inserir o indicador, é o mesmo processo. Clico no botão direito do fundo do gráfico, inserir o indicador. Aqui não diz a aba que ele busca indicador, eu vou digitar VWAP VWAP, e vai aparecer aqui para mim, VWAP BAND. Clico em cima dela, e insiro em cima do gráfico. Não insiro. Não insiro em nova janela. Insiro em cima do gráfico. Clico em inserir em cima do gráfico. Então, ok. Não tem nenhuma configuração para mexer, tá, pessoal? Nenhuma. Tudo já pré-programado. O que a gente consegue determinar aqui? Nas linhas vermelhas, são pontos de resistências, ponto de teto. Nas linhas verdes, são pontos de chão, pontos de suporte, que são calculados através da estatística baseado no indicador da VWAP. É chamado desvio padrão. Então, se a gente pegar aqui aquele primeiro exemplo que eu mostrei para vocês nessa tendência de alta, se a gente pegar o Fibonacci em projeção, PLC fundo até esse topo, a gente consegue ver que o preço bateu exatamente no 100% e retornou. E, inclusive, foi junto, bem próximo da minha linha de resistência formada pela VWAP BAND. Então, isso dá mais credibilidade ainda para você entrar na operação. Então, quando tem essas linhas vermelhas, indica operações de venda, ou entrar vendido, para buscar uma queda no mercado. Então, além do Fibonacci em projeção, com a utilização do detector topos de fundos, eu utilizo a VWAP BAND para dar mais credibilidade ainda para a minha entrada. Vocês viram que bem aqui foi um ponto de resistência, um ponto onde o mercado tentou romper e não conseguiu. Se a gente pegar nesse outro dia aqui, a gente consegue pegar nosso Fibonacci, desse fundo até esse topo, para determinar o topo, acabou não chegando perto aqui da linha vermelha, mas se a gente pegar desse topo até esse fundo, a gente alcança bem próximo a minha VWAP BAND verde, que indica a operação de compra. Então, além da projeção de Fibonacci me indicando compra, ainda o VWAP BAND, a entrada também está indicando compra. Se a gente pegar esse outro topo até esse fundo aqui, a gente consegue ver que deu 100% aqui. Então, vou ficando um pouquinho negativo, mas também, repito, bem próximo à minha VWAP BAND. Então, dá mais complementação para a minha entrada ainda. Então, pessoal, esse é um setup que é utilizado mais para scalp, operações mais curtinhas. É um setup para você fazer várias operações ao longo do dia. Quanto menor o tempo gráfico, mais operações dão e menos assertivas elas são. Cuidado com a ansiedade, cuidado com o excesso de operações para evitar o excesso de custo. Por mais que a tua corretora que você utilize não tenha corretagem, mas, mas, tem um pôr em grande. A bolsa não deixa de te cobrar. Então, quando você perde, você paga. Quando você ganha, você paga também taxa. Cuidado com isso para evitar o overtrade, excesso de operações ao longo do dia. Certo? Então, esse é o setup. Utilizando o VWAP BANDS, mais projeção de Fibonacci e mais detector topos e fundos, filho pródigo número 2. Muito obrigado a você que me assistiu. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui abaixo, se inscrever no nosso canal e também perguntar qualquer dúvida que vocês têm. Muito obrigado a você que me assistiu e até o próximo vídeo.